Diz aí galera Já vou pôr pra gravar aqui esse tape deck Zerar o contador dele Esse é o KD85 Tá disponível pra quem tiver interesse Na descrição do vídeo tem nosso contato Tô gravando de fita pra fita, tá? Tô usando o CD1 CD1 reproduzindo E o KD85 gravando Beleza? Vamos gravar um pouquinho aí, enquanto a gente fala É um deck muito bacana Dos anos 80 Tanto o CD1 Como o KD85 São decks dos anos 80 Um dos top da época E antes da gente continuar falando Desse deck top de linha aqui Pessoal que não se inscreveu em nosso canal Galera, se inscreva aí Ative o sininho Pra vocês estarem sempre conosco aí Em todos os vídeos que postamos, tá? Aqui só falamos e vendemos aparelhos Dos anos 70, 80 e 90 Aparelhos todos impecáveis Beleza? Vou deixar ele gravar um pouco Tá? Depois eu vou avançar um pouquinho Retroceder E depois a gente vai colocar uma fitinha original aqui Pra gente encerrar Beleza? Deck praticamente novo, tá? As cabeças dele novinha Tá? Novinha Já deu, né? 23 Vou gravar até no 30, tá? Ó Aqui tem a chave seletora de fitas, né? Normal, ferro, cromo, tá? Aqui tem o sistema ANRS Que é o filtro pra gravação, tá? Aqui nessa chave aqui Se você for gravar de um microfone Tem que colocar em mic, tá? Tem a entrada aqui Pra fone de ouvido Beleza? É isso aí Memória Reset aqui É jet É Não tem muita frescura esse deck não, tá? Aqui é o volume de saída pras caixas Tá? Aqui você desativa o VU Já deu? Deu 32 Beleza Continua tocando Porque quem tá reproduzindo é aquele lá, tá? Agora eu vou passar pra Eu vou passar pra tape deck no receiver Pra gente ouvir essa gravação aqui Mas antes eu vou Ó Tá no 32 33, né? Eu vou adiantar pra vocês verem Ele adiantando Ó Adiantando muito rápido Vamos voltar agora no zero, galera E quando chegar no zero Eu vou passar pra tape deck lá Deixa rolando o som aí Ó lá 20 Chega no 5 mais ou menos ali Eu paro Aí, galera Chega 2 Beleza? Agora eu vou passar pra tape deck Passar pra tape deck no receiver Agora vamos ouvir o som dele aqui Dá um pauzinho Tá aí, galera Gravação de fita pra fita, hein? Ó Vamos desligar aqui agora Perfeito, né, galera? Perfeito A gravação Show de bola Tá? Esse deck é muito bom de gravação Ainda mais que essas cabeças novas Novas que eu falo, galera Conservadas, né? Não é novas e trocadas, não É novas originais, tá? Porque novas não existe Dessas cabeças novas A comprar Ai, se existisse, né? Que bem são, né? Mas não tem Beleza? Já vimos ali a reutroceder Avançar E o resultado da gravação, né? Agora eu quero colocar aqui, ó Uma fitinha original de novela Dos 40 anos aí, mais ou menos Pra gente ver tocando uma fita original, tá? Pra gente encerra aí Vamos pôr aqui Vamos tirar essa aqui Deixa eu tirar essa aqui também Eu vou colocar um celular com a lâmpada aqui Só pra vocês verem a cabeça desse deck Olha Vamos ver se dá foco, ó Cabeças SA Novas, novas, novas Brilhando Show de bola? Então vamos lá Vamos colocar essa de novela aqui Pra gente encerrar Vamos tirar o celular daqui Vamos lá Pause, play Olha aí, galera É uma filha de 40 anos, ó Eu gosto de ver Porque essas fitinhas Sempre são mais duras, né? Então eu gosto de testar Com a original também Galera, é isso aí, ó Eu não falei Tá? Era pra ter falado No meio do vídeo Eu não falei, ó Essas alças aqui, ó São para o Cadê 85, tá? Se a pessoa Que tiver interesse nesse aparelho Tiver interesse em alças Tá? As alças são a parte, tá? Vendemos separadamente Fica muito bonita, né? Olha aí Beleza? Então quem tiver interesse Alças novas aí no padrão Tá? Do Cadê 85 É só falar aí no Pelo contato aí Pelo WhatsApp É só vocês Entrarem em contato E a gente conversa Beleza? Galera Espero que tenha gostado De mais uma unidade aí Tá? Do Cadê 85 Quem tiver interesse Estamos às ordens Para atendê-los Tá? Pelo WhatsApp Galera Ó O pessoal Muitas vezes insiste aí Em tentar comunicar com a gente Através do YouTube Não, lá a gente não responde Tá? Lá a gente deixa Nosso contato Pra vocês entrarem em contato Conosso Pelo WhatsApp Tá? Então são Sempre na Sempre conversas privativas Sempre conversas particulares Né? Lá Para o público Não, as conversas Sobre negociações Somente pelo WhatsApp Lá É só dar um like Tamo junto Show de bola Feito? Então fica com o dedo Galera Tá? Deus abençoe a todos aí E até os próximos vídeos E galera Não se esqueçam Se inscreva aí Show de bola Vamos lá Vamos continuar um pouquinho No Cadê 85 Onde o que 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 o Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.